Olá pessoal, salve turma! Vídeo 10 do Spring MVC, aquele lance né? Aquela velha história, deixa seu like, se inscreva no canal, vamos lá porque já tá ficando tarde e eu tô aqui no gás hein? Vamos lá então, a gente viu então no vídeo passado, fizemos o recebimento então aqui do formulário, mas eu mostrei pra vocês que nós temos um problema, se você expor o teu objeto durante a criação, você recebe a requisição, você deixa os atributos, os nomes do teu formulário igualzinho os nomes dos atributos de um dado objeto, o Spring vai criar esse objeto bonitinho e setar os atributos pra nós, só que se você expõe o seu próprio objeto final, que nesse caso aqui seria o nosso professor, a gente viu que pode ter um problema chamado Web Parameter Tampering, pode ter esse problema, então agora eu vou mostrar pra vocês como nós vamos tratar, a solução é muito simples, nós vamos usar um padrão de projeto chamado DTO, Degra Transfer Object, objeto de transferência de dados, e o que ele faz é justamente o que o nome propõe, nós vamos criar uma classe justamente pra transferir dados de uma requisição pra ser tratado de alguma maneira depois, então olha só, eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um novo pacote que eu vou chamar de DTO, então cadê o package? Aqui ó, DTO, e eu vou criar agora um, vou chamar aqui de, podemos chamar aqui de requisição, requisição professor, por exemplo, requisição novo professor, novo professor, então o que que essa classe vai fazer? Essa classe aqui, eu quero que ela trate pra mim, todas as requisições de um novo professor, daquele formulário, tudo que eu quero expor o usuário pra inserir, eu quero que tenha apenas essas coisas que eu quero expor, pro usuário inserir no formulário, eu quero que esteja mapeado nessa classe aqui, então o que que eu vou fazer? Nós queremos o nome, e nós queremos, vamos fazer esse teste de querer só o nome e só o status, então eu vou vir aqui ó, no professor, eu vou copiar exatamente aqui ó, o nome ó, então private, string nome, e vou copiar aqui também ó, o private status professor, aqui eu vou importar o status professor, e eu vou criar aqui ó, os getters e setters pra eles, criei aqui os getters e setters pra ele, muito bem, então é isso que nós queremos, deixa eu matar aqui o servidor, é isso que nós queremos por hora, note que essa classe, ela não vai ser mapeada no banco, não vai ter nada disso, é só uma classe auxiliar, que ela vai, ela vai ser o objeto que vai receber todos aqueles valores dos campos nosso, do formulário, de modo que, como eu só estou aqui esperando o nome e status professor, se a pessoa tentar manipular o HTML e passar o salário, esse objeto aqui, ele não está, essa classe não espera um salário, vai dar problema, então é a partir disso que a gente consegue tratar essas coisas, então colocando só o que nós queremos receber aqui do lado do servidor, aqui nessa classe DTO, Data Transfer Object, então isso aqui é uma classe DTO, então é uma classe DTO, que é Data Transfer Object, é um padrão de projeto. Então fazendo isso, pessoal, a gente consegue garantir que não teremos inserções maliciosas, do nosso, nossa requisição, e a partir desse objeto que carrega essa transferência de dados da Vue, a gente pode criar nosso objeto do lado, do nosso objeto professor do lado do servidor. Então vamos fazer o teste, eu vou vir aqui, ao invés de professor, eu vou aqui criar um toString também, para a gente imprimir com esses dois, toString, requisição professor, nome e status, e eu vou vir agora no nosso professor controle, ao invés de professor, eu vou chamar então requisição novo professor, é isso que eu quero. Então quando requisitar a criação de um novo professor, eu vou chamar esse objeto, que eu vou chamar simplesmente de requisição, talvez, é só requisição, está bom. Então requisição novo professor. Então vamos imprimir aqui os dados que estão vindo dessa requisição. Eu vou mandar imprimir lá na tela. Então eu vou dar um reload, eu tenho que instanciar o nosso servidor aqui. Beleza, o servidor está no ar, vou dar um refresh. Olha só, eu vou colocar aqui então Harry, Potter, e o status eu vou colocar aqui inativo. Vamos colocar dessa maneira. Vou submeter. Então só esses dois parâmetros por hora, vamos colocar que temos um usuário honesto aqui. Clicamos, não deu nenhum problema, voltou para a nossa página, fez o redirect, ou seja, fez o redirecionamento, chamou de novo o barra professores, está vendo? Barra professores foi chamado. E agora vamos ver, imprimiu aqui o nome, requisição novo professor, nome Harry Potter, professor inativo. Vou voltar, vou agora alterar esse código fonte. container, role, form. Aqui, vou descomentar essa linha do input, que é como se alguém, eu venho aqui, clico com o direito, edit HTML, vou apagar esse comentário. É como se alguém tivesse criado isso aqui na mão, não necessariamente tendo tirado isso, mas é como se alguém tivesse feito isso na mão. Então nós temos um novo input aqui, que eu vou colocar valor 9999, e vou submeter. Vamos ver o que acontece? Vamos lá, foi, aparentemente foi, né? Mas aqui, quando a gente for ver, nós não temos o status continue inativo, aquele valor que ele mandou por requisição, não interessa, porque ele não vai ser mapeado. Não existe, para esse objeto aqui, de requisição novo professor, para esse objeto requisição, que é do tipo requisição novo professor, não existe, neste momento, nenhum atributo chamado salário. ou seja, se eu passasse aqui novamente, tivesse passado esse input aqui salário, que tem o nome salário, então aqui vamos editar de novo, não é a label, é o input, é a entrada. Então note, não existe, neste momento, nenhum atributo de requisição novo professor, com o nome salário, não existe. Então, o que vai acontecer? O Spring, ele vai criar um objeto, requisição novo professor, e para cada um desses, desses parâmetros, o input, ele vai tentar dar o set correspondente no atributo. Mas como não existe um salário, não vai existir um set salário, ele não faz nada, ele simplesmente ignora. E assim, a gente consegue proteger o usuário, ou um hacker, ou um cracker, de passar dados para você, que você não está esperando. Tá bom? A gente pode fazer isso. Mas, neste exemplo, que eu fiz, na verdade, eu quero ter o salário. Neste exemplo, eu quero ter o salário, porque, na minha lógica, faz sentido o professor ter um salário na hora da criação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo atributo aqui, na minha classe DTO, na minha classe Data Transfer Object, que vai chamar salário, que é um Big Decimal. Aí, se é um salário, eu vou criar aqui, então, eu vou apagar todos esses set em getters, eu vou criar tudo de novo. Então, eu vou criar aqui um getter em setter para tudo de novo. Agora, tem o salário aqui, associado. E agora, eu vou voltar no nosso código de new, eu vou voltar aqui, a opção de colocar o salário. Aí, você pode falar, ah, Samuca, mas, se você está podendo aceitar tudo, para que você criar uma classe DTO, então, já que se você quer aceitar tudo, tudo está sendo mapeado, por que você não usa o professor direto? Porque é uma questão de que, se eu mudar a classe, o professor e eu não querer isso, né? Talvez, para esse caso, que tudo que está na tua classe, professor, você quer mapear, pode ser que você coloque simplesmente, o professor não tenha problema, nesse caso. porque tudo está sendo mapeado, tudo você quer inserir. Mas, pensando que, eventualmente, eu posso ter um dado sensível que eu não quero entrar, eu não quero fazer um formulário para instanciar esse valor na mão, então, eu faço a minha classe DTO para que essa classe, ela não tenha problema disso. Tá bom? Então, sei lá, eu coloco mais para frente alguns dados sensíveis que eu não quero fazer essa criação dessa maneira, então, o DTO, ele bloqueia, ele não deixa que isso seja inserido. Então, muito bem, fizemos aqui o salário, agora vai voltar o salário aqui, do jeito que estava, a gente vai receber, então, agora, a nossa classe DTO. Deixa eu fazer um outro método toString aqui, né? Para a nossa classe DTO, que é o requisição novo professor. Vou apagar, vou escrever toString, e agora eu quero selecionar tudo, todos os parâmetros para dar o toString. Então, vamos vir agora aqui, vou dar um reload, acho que já deve ter carregado, vou colocar um Harry Potter. Salário vai ser, sei lá, 99999, status, vamos colocar aqui, inativo, submeter. Fez o redirecionamento, vamos ver agora aqui no nosso servidor, como que está. Está lá, requisição Harry, salário bateu, inativo bateu. Então, o que está faltando a gente fazer agora são duas coisas. Primeiro, temos um objeto do DTO, Data Transfer Object, mas agora a gente tem esses parâmetros e nós precisamos, na verdade, converter esses parâmetros num objeto de fato da classe professor. Então, uma coisa que a gente pode fazer, para deixar os nomes bonitinhos, é o seguinte, aqui na nossa classe DTO, requisição novo professor, eu posso vir aqui e criar um método que vai retornar um professor, e esse método vai ser public, e esse método eu vou dar o nome de toProfessor, ou toProfessor, porque a gente costuma usar esse to, a gente costuma usar o to para alguma coisa, então, basicamente, a gente vai falar o seguinte, temos uma requisição novo professor e queremos convertê-lo para um professor. Então, aqui eu crio um professor, professor, igual a new professor, e vamos dar aqui o set, então, a gente vai querer fazer um professor set, nome, e eu vou ter this.nome, nós queremos aqui um professor.set salário, então, vai ser um this.salário, e o this é do requisição, novo professor, é um objeto dessa classe, e aqui a gente tem um set, era status professor, então, vamos ter aqui um status professor, e a gente retorna um professor. agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos, então, voltar aqui no nosso controller, eu vou mandar imprimir agora a requisição do professor, e vou mandar imprimir também um objeto professor, então, recebi, eu vou ter um professor aqui agora, professor, igual a requisição ponto to professor, vamos mandar imprimir agora tanto a requisição quanto o professor para ver se está batendo, então, vou clicar aqui em novo professor, vai ser Harry Potter, salário, vai ser 9999, ativo, vamos colocar inativo, então, vamos colocar submeter, redirecionou, vamos ver agora aqui no nosso terminal aqui, o console, está então, requisição novo professor, os dados do Harry, e está batendo com a nossa instância de professor, então, nesse momento, nós temos tudo batendo, então, fizemos a o tratamento de receber isso, criamos o objeto com segurança, que nós queremos professor, falta persistir esse objeto na base, falta fazer esse objeto que está em memória, virar então um registro no banco de dados, então, nós vimos que é muito fácil, então, recebemos aqui, basta que a gente chame o nosso repositório, que temos um objeto do tipo repositório de professores aqui no controller, basta que a gente chame o método save e passe o professor, e assim, a gente consegue consegue fazer esse, consegue fazer a persistência, a inserção desse camarada aqui na base de dados, então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou abrir o terminal, que eu tenho aqui a nossa tabela, então, vamos ver se o terminal aqui ainda está ativo, então, eu tenho um show tables, tem a tabela professor, vou dar aqui um select, selecione tudo da tabela professor, nós temos aqui o Batman, Coringa e tudo mais, vou aumentar um pouquinho aqui, e vamos ver agora o que vai acontecer se a gente inserir, né, então, vou vir aqui, novo professor, então, vou colocar aqui Harry, Potter, ele vai ganhar 999 reais, e vai ter status inativo, submeter, foi para cá, olha o Harry aqui, já deu certo, não precisou nem eu fazer aqui, nem eu fazer aqui a nossa seleção, mas ele vai estar aqui no banco, porque deu certo, ele fez, recebeu, criou o objeto e persistiu no banco de dados usando o repository correspondente, então, aqui como, vamos olhar aqui os SQLs gerados, pelo Hibernate, pelo Spring Data, então, a gente tem um insert aqui, temos um insert desse novo objeto, então, foi feito isso aqui nesse controller, e quando a gente foi, quando nós fomos de volta para a página do Redirect, o que vai acontecer é que essa action vai ser chamada de novo, logo, esse this professor, professor repositório, find all vai ser chamado, e esse find all lançou essa select para nós aqui, lançou, e tudo ficou bonito, tudo funcionou, tá bom, então, está aí, nós temos a inserção funcionando, e temos a listagem aqui funcionando, o que está faltando ainda na parte de inserção, é caso a gente tenha um dado inválido passado, nós temos aqui o nosso formulário, e se a pessoa não digitou o nome, a gente quer que o nome seja obrigatório, o que vai acontecer? A gente tem que travar, nós temos que fazer uma validação, então, para fechar essa parte do formulário, está faltando a gente fazer essa validação, e fazer as mensagens de erros, por exemplo, você passou branco, o valor em branco, e tudo mais, falta a gente fazer essa parte, nós faremos nos próximos vídeos, então, vai dar 15 minutos bonitinho, então, fica com a gente pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.